Música Água tratada na torneira, água à disposição para se gerar emprego, oportunidade para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde pública. É um compromisso do presidente Bolsonaro para emancipar essa região. Música É um projeto que me satisfaz muito para levar a água para o Rio de Janeiro. Nós, como eu sei a dificuldade da água, da falta d'água lá no meu estado, né, e é muito gratificante. E minha família toda satisfeita, todo mundo pergunta, a água está chegando, está chegando, e chegou, a água já chegou. Música Música Isso aqui é o fim do carro-pipa, da era da dependência. Isso aqui é o nosso grito de liberdade. Música Música